TV News, estamos aqui com o Agnaldo Júnior, que veio de Varjota, no Ceará, para a Teresina, onde irá fazer uma preparação física aqui na capital piauiense, para em seguida ir para o Esporte Clube Bahia, para o período de avaliação técnica de 15 dias. Agnaldo, como foi sua preparação lá em Varjota? Como é que você está para enfrentar esse desafio de fazer uma avaliação técnica por 15 dias lá na Bahia? Boa noite, eu estou bem, bem fisicamente também. Lá em Varjota eu fui bem preparado, o Eliário Moura, também meu treinador lá do PEC, me ajudou também. E, se Deus quiser, fazer um bom treino lá no Bahia. Você é atacante e conhecido por ser goleador. O que é que você promete para o povo da sua cidade, em termos de expectativa, no seu futuro no futebol? Porque todos falam que você é um atleta diferenciado. Prometo que fazer muito gol e dar alegria ao povo de Varjota. Falou aí, portanto, para a TV News, o Agnaldo Júnior.